Olá gente, boa noite, graças a Deus de volta as nossas receitas, tá? Vamos começar com pedidos, atendendo aos pedidos, eu tenho muitos pedidos, creio que são pessoas novas no canal, que não viram as outras receitas, mas eu não me incomodo de forma alguma de estar repetindo, mas aí eu tento modificar alguma coisa, alguma coisinha para que não seja repetitivo, então eu hoje resolvi fazer um sabão, mas não vou usar soda, não vou usar óleo, não vou usar, vai ser um sabão sem soda, sem óleo e sem outros apetrechos, um sabão simples, você pode usar um sabão neutro ou agora como todos chamam, glicerinado, mas poderia ser um azul também, um rosa, um roxo, é porque eu tenho esse aqui, esse aqui eu tenho mais, aqui eu tenho uma certa dificuldade com o mercado onde eu moro, já falei com vocês, local onde eu moro, ainda mais sendo essa época, vem muito veranista para cá, acaba tudo no mercado, é um mercado que acaba, lá acaba a gente ficando, os moradores ficando sem nada, então eu vou fazer com vinagre, tá gente, mas vou fazer no liquidificador, não tenho muito hábito de fazer, aí e falaram, André, você não faz muito sabão no liquidificador, por quê? Aí eu falava, gente, eu acho que dá muito trabalho, depois tem que lavar no liquidificador, fazer umas coisas, mas vamos deixar a preguiça de lado, vamos fazer, eu vou ralar essa pedra de sabão, tá? Vou juntar com 500ml de água, só que eu não vou botar em pedaços não, tá? Eu gosto de ralar, eu gosto de ralar, vou lá, mas aqui o sabão que eu já ralei para outra receita, não tem problema nenhum, que é praticamente mesmo, só que é de sabão de coco e esse aqui é o glicerinado, que a gente chama o neutro, né? Então, eu vou estar ralando esse aqui, uma barra, tá? Vou estar colocando vinagre, vou estar colocando açúcar e vou estar colocando, eu tenho aqui o nosso famoso, tá? Mas tem gente que fala, André, não tem condições de comprar o famoso, aí eu comprei o cheiroso, que é o de lavanda e que quando eu, né? Na minha época eu não tinha condições, esse aqui que lavava minha roupa, ele lavava muito bem, eu já até usei dele um branquinho e agora esse aqui, mas esse aqui, tá? Na cor azul, vou colocar dele também e vai ficar um sabão bom para lavar roupa até de bebê, não vai dar, não vai provocar alergia, não vai fazer nada, porque o amaciante, o vinagre amacia, o açúcar fica como glicerina para nossas mãos, o sabão em pó para dar mais potência e o sabão, é claro, né? Pra ter uma base, não é isso? E a espuma. Aí a gente fala, ah, André, mas esse sabão já é composto com soda, mas é uma quantidade mínima, mas quando a gente fala que não vai colocar soda, que não vai fazer aquele sabão de óleo, né? Soda cálcio, que vai colocar toda aquela quantidade. A quantidade aqui é tão mínima que nem... Você não pode chegar e tomar banho com esse sabão aqui, entendeu? Com esse sabão aqui você não deve tomar banho não, mas... Quando você faz dele a base do sabonete, aí sim, porque você já acrescentou outros ingredientes, tá, gente? Então, pra não demorar muito, ó, eu vou terminar aqui e vou colocar 500, né, ml de água pra gente estar dissolvendo. Só que, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar na bacia, eu vou bater no liquidificador, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? E vamos lá. Bom, gente, já ralei. E essa sonoplastia que vocês estão vendo aí por trás é o ventilador, porque eu não ganho de calor aqui, tá? Então, já ralei. Vou estar colocando no liquidificador. Eu quero fazer receita depressa, mas também quero mostrar direitinho o que eu tô fazendo, porque tem senhoras que não conseguem. Andréia, eu gosto que você faça devagar. Eu vou tentar ao máximo fazer e atender todos, a todos, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar uma batidinha, tá? Do sabão. Deixa eu botar aqui meu caderninho aqui, porque senão eu vou acabar me perder. Tô falando um monte de besteira pra vocês. Eu vou colocar o açúcar, mas primeiro, antes, não. O açúcar e a água. É que eu esqueci, é a água, tô procurando aqui a água e a água tá aqui, gente. Minha água, beleza. Me perguntaram essa semana, novamente, se a minha água é suja. Amado, minha água não é suja, não. É... A cor dela é essa mesmo. Infelizmente, é essa a cor, tá? Eu vou estar colocando aqui, ó, meio litro de água fervente. É porque a água de poço deu pra comer e beber, eu compro água pra cozinhar também, tá? Ó, coloquei aqui meio litro. E aqui tem duas colheres de açúcar, colheres dessa aqui, tá? Então, ó, legal. Então, a gente agora tem que encaixar aqui pra poder fazer barulhinho, né? Então, eu vou dar só uma olhadinha no que tá acontecendo. Será que eu encaixei a tomada direito? É. Já, já eu volto com vocês. Deixa eu ver a tomadinha aqui, tá bom? Como eu gosto de tudo ao vivo, vamos ver se tá legal mesmo. Ó, viu como é que subiu, gente, ó? Olha isso. Só meio litro, por isso que eu já deixei a bacia aqui e deixo esses panos aqui que eu vou limpando. Esse liquidificador aqui não é muito grande. Então, por isso que é bom a gente só pulsar. Por isso que eu gosto de derreter, que eu fico pensando, quando eu colocar aqui dentro, por isso, é, a senhora que me pediu pra fazer com vinagre e aqui dentro, quando eu colocar agora o vinagre, vamos ver qual vai ser a reação? Eu vou pagar pra ver, hein? Eu vou pagar pra ver. Duas colheres de sopa de vinagre branco. Ó, tá aqui, se vocês não estão enxergando. Porque o vinagre, ele faz mais ainda subir. Ele bicarbonato. O álcool também na receita. Então, eu espero que não suba mais ainda, ou que desça, ou que diminua. Né, a gente vai dando uma puçadadinha aqui. Parece que fica meio talhadinho. E esse liquidificador, com essa tomada, tá? Agora, nós vamos colocar as duas colheres de sabão em pó. Gente, essa colher aqui, eu uso pras minhas receitas. Vocês já devem ter visto ela, tá? Eu vou colocar duas colheres. Ó. Tô pegando assim, não muito cheia. Ó, esse outro barulho aí é da máquina, gente. Não se assuste. Viu que eu não botei nada de cudo? Viu? Vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui? Parece até que prendeu alguma coisa aqui embaixo. Ó. Porque ele tá bem grossinho. Quando a gente coloca o sabão em pó. Não vou fazer isso, gente. Por favor. Tá? Que eu já fiz uma bobagem dessa. Com a... Com o liquidificador ligado. Que quebrou minha outra colherzinha por causa disso. Tá? Então, ó. Vou habilitar. Já tá praticamente... Eu vou até desligar esse ventilador. Porque da outra vez fez a mesma coisa com a minha receita, né? Então, aqui, ó. 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 Como ele fica bem... Espeço. E eu ainda mexo com a colher. Tem que colocar ele direto na forma e logo. Então, você tem que tá com a forminha assim, ó. Preparadinha. Tá? Pra você tá já colocando ele. É um sabão que fica durinho. Aqui do lado tem vizinha, aqui tem bebê. Então, às vezes, as pessoas me pedem. A gente ia acabar, né? Misturando, fazendo mistura, inventando. Pra tentar ajudar. Eu tenho que fazer uma colherzinha assim, mexendo por perto. Pra não deixar criar aquela pelotinha. Não gosto de deixar encher muito o potezinho, não. Mas tem hora que não dá, não. Então, eu vou continuar aqui, ó. Enchendo. Quando tiver tudo cheinho, direitinho. Ó. Tá vendo que o costura dura que ele tá? Mais um potezinho só. Ele já encaixa direitinho. E não fica com aquela espuma toda por cima. Tá? Vou só ajeitar ali os potinhos e já volto. Como eu gosto de dar ao vivo, vamos ver se tá legal mesmo. Ó. Viu como é que subiu, ó, gente? Ó. Ó. Olha isso. Só meio litro. Por isso que eu já deixei a bacia aqui. E deixo esses panos aqui que eu vou limpando. Esse liquidificador aqui não é muito grande. Então, por isso que é bom a gente só pulsar. Por isso que eu gosto de derreter. Porque eu fico pensando, quando eu colocar aqui dentro. Por isso, a senhora que me pediu pra fazer com vinagre. E aqui dentro, quando eu colocar agora o vinagre, vamos ver como vai ser a reação? Eu vou pagar pra ver, hein? Eu vou pagar pra ver. Duas filheres de sopa de vinagre branco. Ó. Tá aqui, se vocês não estão enxergando. Porque o vinagre, ele faz mais ainda subir. Ele bicarbonato. O álcool também na receita. Então, espero que não suba. Mais ainda. Ou que desça, ou que diminua. A gente vai dando uma puçadazinha aqui. Parece que fica meio talhadinho. E esse liquidificador. Com essa tomada aqui tá. Agora nós vamos colocar as duas colheres de sabão em pó. Gente, essa colher aqui eu uso pras minhas receitas. Vocês já devem ter visto ela, tá? Eu vou colocar duas colheres. Ó. Tô pegando assim, não muito cheia. Ó, esse outro barulho aí é da máquina, gente. Não se assuste. Viu que eu não botei nada de cudo? Vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui? Parece até que prendeu alguma coisa aqui embaixo. Ó, porque ele tá bem grossinho. Quando a gente coloca o sabão em pó. Não vou fazer isso, gente. Por favor. Tá? Que eu já fiz uma bobagem dessa. Com o liquidificador ligado. Que quebrou minha outra colherzinha por causa disso. Tá? Então, ó. Como que ele tá? Já tá praticamente... Eu vou até desligar esse ventilador. Porque da outra vez fez a mesma coisa com a minha receita, né? Então, aqui... Então, aqui... Ó. Como ele fica bem espesso. E eu ainda mexo com a colher. Tem que colocar ele direto na forma e logo. Então, você tem que tá com a forminha assim, ó. Preparadinha. Tá? Pra você tá já colocando ele. É um sabão que fica durinho. Aqui do lado tem vizinha que tem bebê. Então, às vezes as pessoas me pedem... A gente ia acabar, né? Misturando. Fazendo mistura. Inventando. Pra tentar ajudar. Eu vou fazer uma colherzinha assim mexendo por perto. Pra não deixar criar aquela pelotinha. Não gosto de deixar encher muito o potezinho, não. Mas tem hora que não dá. Então, eu vou continuar aqui, ó. Enchendo. Quando tiver tudo cheinho, direitinho. Ó. Tá vendo que o gostoso duro que ele tá? Mais um potezinho só. Ele já encaixa direitinho. E não fica com aquela espuma toda por cima. Tá? Vou só ajeitar ali os potinhos e já volto. Gente. Tá aí. Deu quatro forminhas. Como elas ficaram bem cheias. Aqui tem 280 gramas. Ou 280 ml. Aqui eles colocam em ml. Tá? Então, deu quatro. E essa aqui, deu um pouquinho. Eu nem precisei ficar sacudindo. Se eu quiser, eu posso vir aqui agora estourando as bolinhas. Ou dar aquela minha sacudidinha básica. Que, acredito que eu não vou adiantar muito, não. Se vocês observarem, ele é meio aerado. Ele já vai ficando logo na forma. Só é importante que vocês observem, se não há nenhum arzinho aqui, pra ele não ficar com nenhum vão. Você que vai vender, você que vai, tá? Ter essa observação. De ficar com uma boa plástica. De ficar com uma boa aparência. Tá bom assim? Ele, eu poderia agora colocar na geladeira. Se você colocar na geladeira, você passa um plástico filmezinho, pra não contaminar as outras coisas. Fazer separação. No meu caso aqui, eu tenho as tampinhas. Eu posso tampar. Vou tá na geladeira. E em três horas ele fica pronto. Mas como eu tô fazendo outras receitas, eu vou deixar pra ele descansar até amanhã. Né? Vocês estão vendo que é noite já. E mostro pra vocês direitinho o resultado. Faz muita espuma, tá? Gente, então esse aqui é o nosso sabão. Vou colocar o nosso sabão de vinagre no liquidificador. Tá bom assim? Espero que vocês tenham gostado. Vamos começar com receitas simples. Tá bom? Deus abençoe vocês. Ó, e quero agradecer em demasia a todos vocês que estão mandando incentivo pra mim. Mensagens. Todos. Eu prometo falar o nome de todos vocês. Vou falar o nome de todos vocês. Vou deixar o notebook aqui do lado. Uma por uma eu vou agradecer a vocês. A cada dia, em cada vídeo, eu vou estar agradecendo a vocês. E desde já, também vocês receberão as minhas orações. Tá bom? É bom saber que todos professam a mesma fé, que creem no mesmo Deus. Isso é muito importante. Me passa mais força ainda. Tá? Mas não vamos ficar pensando nisso. Vamos pensar receita, porque eu quero sabão. Tá bom, gente? Amo vocês. Olá, gente. Bom dia. Nós estamos vindo agora com o resultado do nosso sabão. de vinagre, sem óleo, sem soda. Vinagre é tudo de bom, né, gente? Então, nós fizemos ontem à noite. Eu não me deixei na geladeira, como eu falei. Eu coloquei aqui por baixo um negocinho altinho, pra vocês poderem enxergar melhor. Ó. Tá vendo aqui? Então, nós vamos tentar ser rápida e mostrar a vocês. Não foi preciso eu passar óleo, nem nada. Graças a Deus. Não passei óleo em nada. Tá vendo? Tem umas que ainda não secaram. Eu não levei à geladeira. Então, vocês sabem que eu não escondo nada de vocês mesmo. Então, aqui ó. Aqui você vê que não está totalmente seca, você deixa indo um pouquinho na forma. Ou dá aquela sopradinha assim, ó. Na lateral, sem encostar a boca, sem nada, gente. Tá, ó. Puxa aqui, dá uma sopradinha, pra ela ir soltando. Essas daqui, ó. Já estão bem melhores, olha. Mas totalmente dura. Ah, André, você tá apertando aí em cima. Então, vamos lá. Parte de cima. Ela ficou assim. Lembra a irada? Ó. Vamos bater. É porque eu gosto de bater no bumbum da criança, né? Foi feito ontem à noite. Aí, aqui, agora, nós já podemos passar um paninho. De preferência, um paninho mais limpo que o meu. Porque o meu paninho aqui já tá bem... Ó. Você passa um paninho, você limpa. Se você quiser cortar ele, essa parte aqui, eu deixei até o chique aqui. Ó. Você pode vir aqui e tirar essa parte aqui, a irada aqui, tá? E fazer o seu sabão da forma que você quiser. Mas essa parte aqui, gente, não joga fora, não. Sabe o que eu faço? Já falei, ó. Ou eu guardo pra fazer detergente, ou eu coloco ali na pia, junto com o sabão, tá vendo? Que aí você pode... Quer que eu bata aqui também, gente? Ó. Ainda não tá cedo. Mas eu vou plastificar agora. Passar aqui do plástico filme. Na verdade, eu vou deixar, como vocês estão ouvindo aí por trás, o... Ventilador aqui. Eu tenho usado muito ventilador, tem dado muito certo. Porque aqui faz muito calor. Então, o vento que bate, o vento bate aqui quente, né? Então, assim... Assim, eu achei que tá cabendo muito pouco. Então, eu vou tirar aqui essa bandejinha que eu coloquei aqui embaixo. Não estraga o meu sabão, não, tá? Ah, tá. Obrigada. Ficou até um pedacinho aqui. Lembra que ficou pouquinho, ó. Ele mesmo solta naturalmente, ó. Vamos ver se esse aqui por baixo ele tá... Tá. Tá o quê? Tá solto. Ó. Viu? Então, assim vai ficar o nosso sabão de vinagre. Sem óleo, sem soda, tá? E esse aqui está com sabão em pó. Esse aqui você pode pegar, você pode lavar roupa de criança, vai amaciar. Não vai prejudicar a sua mão porque tem a glicerina natural, que é o açúcar, tá? Como estou me pedindo muito pra fazer sabão sem soda, com acréscimo. Ah, Andréa, eu queria que você fizesse um sabão sem soda com sabão em pó. Aí eu estou fazendo. Andréa, tem até uma senhora que ela me pediu pra passar uma receita pra ela de 50 litros de sabão líquido perfumado, tá? Pra ela lavar roupas no hotel. Então, eu resolvi fazer esta receita e vou botar pra vocês, tá? Até certamente hoje eu devo estar fazendo essa receita, devo estar colocando pra vocês já aí no YouTube, tá bom, gente? Então, só ficou faltando esse aqui, ó, que não secou totalmente. Tá vendo aqui, ó? Apesar de... Eu não quero que extrague. Porque aqui eu sempre... Eu coloco tudo, gente. Tudo que eu coloco ali pra vender, seja eu... Por exemplo, aqui, como eu faço pro canal, eu boto um preço mais barato. Digamos, eu boto 25 centavos isso aqui. Rapidinho chega alguém ali e pega. Porque sempre tem alguém que tem a necessidade, não tem condições de comprar as outras coisas, mais caras. E a minha loja é muito simples, gente. Se vocês entrarem, eu não acredito. A André ia falar tanto nessa loja, tanto nessa loja. É porque ela é abençoada mesmo. Tem as mãos do Senhor. Mas é muito simples. Só tem os meus produtos. E ali as pessoas compram. Tá? Aí você, se quiser vender, você procura um potezinho melhorzinho. Espera um pouquinho mais. Porque aqui, eu como estou sem colocar vídeo, então eu estou tirando antes da hora. Mas você pode ajeitar depois. Assim como eu mostrei a vocês aquele sabão que ficou durinho, que eu bati na mesa. Ele pode ficar desta maneira. Desde que você tenha o cuidado de envolver. Igual eu envolvi as pedrinhas de bicarbonato. Tá? E vai vir também. Esse sabão aqui já está secando, tá? Com bicarbonato. Porque é um sabão ótimo para limpeza. Um sabão para você lavar banheiro. E vai vir nele da forma, em barra e forma líquida. Então, eu vou fazer sabão para você lavar o banheiro, para você limpar a sua cozinha. Por partes. Entendeu? Ah, André, é muita coisa. Não, mas às vezes tem pessoas que usam isso, que utilizam. Tem pessoas que têm condições, que têm funcionárias, que têm auxiliares. Então, limpam. É. Eu já fiz muito curso no Senar que tem curso de camareiras, curso de tudo isso. Então, a gente aprende que tem uma coisa para cada coisa. Deu para entender? Então, gente, um bom dia para vocês e fiquem na paz e sem nós. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso sabão em barra de vinagre, sem soda, sem óleo. Sem nada tão forte. Mas que vai fazer uma limpeza. Isso aí vai servir como se fosse um amaciante. E você pode lavar roupa de bebê. Bom? Um beijo, ó. Amo vocês. E aí E aí E aí